Música E aí pessoal André, beleza? Hoje vamos ver um teste aí da GTX 780 Lighting, tá? Ou Lighting, como alguns falam, ou Lighting, como algumas pessoas falam. A placa é bem bacana, vou começar mostrando pra vocês aí as bancadas utilizadas nos nossos testes, tá? Vocês podem olhar certinho o que foi utilizado em cada uma das configurações. Música Vocês estão vendo aí a quantidade de CUDA cores que a placa tem, clock de memória e largura de banda, né? Vocês também podem ver aí a quantidade de entradas que a placa tem. Ela tem uma HDMI, uma DisplayPort e duas DVIs. A placa aí alimentada aí com a conexão de duas conexões de oito pinos, tá? É a fonte recomendada por uma single GTX 780 Lighting, tá pessoal? Vamos comentar um pouco aí sobre a placa. Minha primeira impressão que eu tive sobre a placa é que tipo, ela é muito chamativa, tá? Ela é uma placa com um design totalmente diferente, né? Ela é um sanduichão, assim, grandona com três fãs. Dela é preta e amarela, que é bem diferente essas cores. Mas aí tem lógica, porque a série top de linha da MS de placas mães, né? As MS Big Bang e tal, são amarelas as placas. Então fica um kit bacana. Aí entra daí uma outra questão. Que a primeira coisa que me chamou a atenção na placa foi o seguinte, que ela tem dois LEDs azuis embaixo, assim. Embaixo dela, embaixo do primeiro fã e do último fã, tem um LED azul. Tipo, que não tem nada a ver, cara. Que eu acho... Nossa, a primeira coisa que eu tive foi que coisa mais escrota, tá ligado? Tipo, na minha concepção. Porque, sei lá, cara, muita cor. Em cima, em vez dela ter a GTX 780 ali, ou GeForce inscrito, ela tem Lightning inscrito. E aquele Lightning, conforme o consumo da placa, ela vai mudando de cor, né? Fica verde, fica azul, fica vermelho. Vermelho é quando tá, tipo, em full, né? Tá em full load e tal. Eu achei meio palha também, porque, tipo assim, a placa é amarela com preto. Daí tem um LED azul, daí tem um LED que fica azul ou vermelho. Decidam-se. Decidam-se de que placa vão fazer. Se você quer agradar todos os públicos com uma placa só, faz vermelho também. Faz um fã vermelho, um fã azul e um fã amarelo. Faz um fã de cada. Eu achei... Cara, sinceramente, eu... Tem gente que gosta dessas paradas. Colorida, assim, chamativa. E eu já achei triste, crotão, tá ligado? Já... Eu já vou começar explodindo, entendeu? Começar já falando mal. Começar falando... Começar falando dessas coisas ruins. Eu não gostei. Tem gente que gosta, tem gente que acha bacana. Eu, parte também, não gostei aquela parada do meu lado, tá ligado? Olha aí, aquele LED xaropeando. No meu caso, que é uma bancada, enche o saco, tá? Dito isso, vamos aos testes, tá, pessoal? Então, o primeiro jogo aí que vocês estão vendo é o Sleeping Dogs, tá? Estão vendo aí que todos os processadores têm uma base de desempenho interessante. Uma base de desempenho bacana, né? Nada muito a comentar aí. Vamos para o próximo teste, que é o Bioshock Impinit. Todos os resultados aí, os processadores da Intel, ele tem uma diferença... Tem uma diferença um pouco grande, né? De 15, 16 frames a mais ali. Os processadores da AMD, ele já deu uma derrapada, né? Já no segundo jogo, já deu uma derrapada ali. E eu já fiquei um pouco assustado, tá? Vamos para o Tomb Raider. Agora, Tomb Raider 2013, né? Tá, então, o Tomb Raider, cara, já teve um desempenho bom. Teve um desempenho bom, todos os processadores ali ficaram dentro de uma base de desempenho interessante. Não tem muito o que a gente comentar aí. Vamos ali para o Metro Last Light. Vocês estão vendo aí na tela. 3, 4 frames de diferença de um para o outro. Nada muito... Nada a declarar aí muito, né? Hitman Absolution, cara. Hitman Absolution. Tá aí na tela para vocês. 55 frames. 55 frames, né? Para os processadores da Intel. E ali a AMD deu uma derrapada de novo, né? O M350 com 38 frames e o M350 com 42 frames. Então, uma perdinha de desempenho grande ali, entendeu? Uma perdinha de desempenho tangível. Agora vamos para a Home Total War 2. Como vocês estão vendo aí, cara, 89 e 94 frames para os processadores da Intel. E 73 e 77 para os processadores aí da AMD. É de 12 a 15 frames de desempenho aí. Uma perda grande também aí. Tipo, uma placa de vídeo só, cara. Entendeu? Isso não acontece com a R9-190. Então, o processador AMD com placa AMD, no caso de uma R9-190, fica melhor mesmo do que com a placa top da NVIDIA. É foda esse tipo de coisa. É foda tipo de coisa. Mas acontece. Vamos lá, então. Próximo jogo aí é o grid. Tá aí na tela para vocês curtirem os gráficos. Os processadores da Intel ali, uma diferença grande de desempenho. De novo, nossa, oi. O 6350 cagou. Nossa, de uma maneira assim nessa placa aí que tá louca. Olha a diferença de frames aí. Que ficou absurda a diferença de frames, tá? Na máxima pegou legal. A mínima até do 6350 ficou boa. Mas a média ficou horrível, cara. Ficou, tá ligado? Ficou um carro, ficou assim, uma gangorra a parada. De uso de GPU. Nossa, ficou uma miséria. Ficou podre. E agora vamos para o Thief. O Thief tá aí na tela para vocês dar uma olhada, tá, pessoal? 59 frames para os processadores da Intel. E 43 e 45 para os processadores da AMD. Também uma diferença aí de 12, 15. Quantos frames de produção? Deixa eu calcular aqui na minha cabeça, pera aí. Uma diferença de 16 frames, né, cara? Uma diferença bem grande, hein? Me deu até um lag mental para não calcular isso aí. Que eu tenho anotado ali. Tá meio estranho. Mas deu uma diferença bem grande de desempenho. E agora vamos para o último jogo. Batman Arkham Origins. Estão vendo os gráficos na tela aí. Cara, ficou até bem parelho, né? No Batman Arkham Origins. E ficou uma diferença bacana, assim. Tipo, uma diferença praticamente nenhuma, né? Tudo tranquilo. E agora, cara, vamos para o Poder de Fogo. Vocês já viram que tem os processadores da AMD e que dêem uma cagadinha no teste e tal. Vamos ver agora no Poder de Fogo como é que ficou essa soma, tá? Essa é a soma da média de todos os 9 jogos que foram testados aqui. E tá aí o Poder de Fogo para vocês. O 6350, que foi o pior processador nesse teste. 609 com 48. O 8350, 644. E o i5 e o i7, 734 cada um, cara. Então agora a gente vai dividir. Esse próximo gráfico é a média de frames. A gente vai dividir os 9 jogos... Aquele Poder de Fogo por 9, né? Que é a diferença de... Que é a quantidade de jogos que a gente faz aqui. Então, está aí na tela a média de frames, tá? Você pode ver que o 6350 ficou 67 frames. O 8350, 71 frames. E o i5 e o i7, 81 frames cada um, cara. Uma diferença grande de desempenho aí. O i5 pode ter 50, 10 frames. E mais de 10 frames do i5 para o 6350. Que isso não acontece com uma placa da AMD, com o processador AMD, tá? Ficou bem ruim, mas eu já vou comentar mais algumas coisas aí pra vocês. Vamos agora, antes de nós chegar, antes de nós gravar, antes de nós dar uma voadeira. Vamos ver aí a média de frames, tá? Que vale lembrar o custo-benefício, desculpem. E eu pego o preço da placa, divido e mais o processador, junto os dois e divido pela média de frames, tá? Esse aí é o valor pago por frame que vocês vão... Quanto que a placa vai custar pra vocês, tá, pessoal? Está aí na tela, 50 reais por frame, 1,50m. O 8350 ficou 51 reais, o i5, 46 e o i7. 51 frames, tá? Vale lembrar que aí, cara, vocês podem ver aí que tipo o 6350 e o 8350, eles são mais baratos que o... Que o processador i5 e eles ficaram custo-benefício pior, sim. Porque eles tiveram 10 frames, 15 frames a menos na média e isso acaba acarretando aqui. Então é aí que tá. Esse é um dos casos que um processador FX, um processador AMD, não é recomendado vocês colocar. Entendeu? Porque vocês vão ter... Vocês vão gastar menos, sim. Mas a diferença de desempenho vai ser grande também, entendeu? Isso parece ter desempenhos de crossfire, né? Que acaba dando essa diferença aí. Aqui é uma placa apenas, cara. Tá? Eu vou comentar agora também, rapidamente, a temperatura dessa placa. Porque é uma placa com três fãs. Cara, é um sanduichão, é... Cara, a placa é foda, velho. A placa é foda. É uma das melhores placas, assim, na acabamento, a montagem da placa. É foda. Ficou uma temperatura bacana. Ficou uma temperatura boa, obviamente, né, cara? Porra, né, dá pra subir clock, dá pra fazer... A Lighting, cara, a Lighting lá fora, lá nos Estados Unidos, em outros países aí, europeus e tal, ela é uma placa que ela é recomendada pra quem vai fazer overclock, tá? Então, se você não faz overclock, essa placa já esquece. Esquece a placa. Não compra, nem olha, nem pesquisa, tá? Ela é uma placa que ela fica pra fazer overclock. Ela tem mais fase de tensão, né? É uma placa... Pra quem vai fazer isso, cara? E a Lighting, a série Lighting, tanto de placas MD tem série Lighting e placas NVIDIA tem série Lighting, são as placas mais podas pra esse tipo de coisa, tá? Geralmente o pessoal compra essas Lightings lá fora, até no Brasil tem gente que faz isso também, mas são pouquíssimos, raríssimos casos. O pessoal desmonta. Essa placa até ela vem com um PCB diferente. Atrás, o backplate dela, vem um backplate diferente já pra colocar o watercooler. Então, na verdade, só que aí entra uma questão seguinte. Ela é uma placa totalmente voltada pra watercooler. Ela vem com aquele fã fodido, aquele fã bonitão, que vocês já viram aí. Cara, é bonito, cara. É bonito aquilo ali. A estrutura, a montagem é muito bem feita, entendeu? Só que ela é uma placa voltada pra quem quer botar watercooler. Então, o que acontece é o seguinte. O pessoal compra essas placas, desmonta, tira, toca fora aquele CPU cooler ali, o fã padrão dela, e bota o watercooler e bloca elas, porque são as placas mais fodas pra bater recorde de overclock. Cara, são as placas mais fodas. É um fato inegável, entendeu? E aí entra outra questão. Uma GTX 780 no Brasil, custa, sei lá, R$ 2.000. E essa aqui custa R$ 2.800,00, R$ 2.900,00. Cara, ela é uma placa que varia de R$ 700,00 a R$ 1.100,00 mais caro que uma R$ 780,00 normal. Então, pessoal, vale gastar de R$ 700,00 a R$ 1.100,00 a mais pra ter uma versão light na placa? Eu acho que essa placa é voltada pra um público exclusivo, que é o público que vai fazer o overclock, vai blocar e botar o watercooler. Tu não vai fazer isso? Não compra. Porque dá pra comprar uma R$ 780,00 Ti, cara, o preço dela. E outra, o clock a mais, o boost a mais, os fãs a mais, toda a parafernada dela mais montada, do jeito que eu montei aqui, e testada com os processadores que eu testei, não ficou o desempenho bom, cara. Não ficou. Olha no Papa Harder e teste antigo, teste de R$ 780,00, de outras R$ 780,00 aí. Uma R$ 780,00 Ti estupra essa placa, cara. As duas em estoque. Complicado, cara, complicado. E eu particularmente não recomendo a compra de uma Lighting, tá? Pagando essa diferença. Cara, se fosse R$ 100,00, se fosse R$ 200,00 a mais o valor dela, com certeza valeria muito a pena comprar. Porque esteticamente a temperatura é bacana. Eu tava do lado da bancada, com o ouvido do lado, e mesmo em full load, fazendo formato, fazendo testes fodas, não escuta o barulho da placa. Isso é extremamente foda, velho. Então, a placa tem as coisas boas e as coisas ruins. O preço no Brasil já é um roubo preço normal, né? E daí, a Lighting, só pra vocês entenderem, tem uma pessoa só que vende, tem um fornecedor só que vende, o cara vai lá e crava. Dei, as lojas vão lá e cravo. Dei, um cravo no outro, fica uma suruba maluca. E quem paga o pato é o consumidor. Isso é um fato, é inegável. Entendeu? E eu acho um pouco demais, cara, pagar de R$ 700,00 a R$ 1.100,00 por uma placa. Sei lá, cara. Posso dar uma dica? Tu comprar uma placa, uma R$ 600,00 normal. Desmonta ela e bloca ela no watercooler, já que é uma placa voltada pra isso. Pega uma normalzinha, tu pode comprar o bloco, fazer o watercooler todo nela e gastar esse valor. Dessa me reja mais. E tu tem uma blocada na água do que ter uma Lighting com fã normal? Não sei, cara. Acho que daqui a pouco eu tô até viajando um pouco aqui, porque eu não tô acostumado a trabalhar com essas placas aí. Mas eu, particularmente, acho que não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. Eu boto uma C680 normal, aquela bonitinha, com fã padrão, aquele e tal. Já acho bonito pra caralho. Esse fã, na minha opinião, cara, cagou no peidar, a luzinha, muita... Cara, não sei, cara. Eu não tô acostumado a essa coisa. Eu não gostei. Entendeu? O desempenho da placa... Sabe? Foi aquela coisa que, tipo, nem parece que tem diferenciais. Entendeu? Tá certo que ela é uma placa que eu deveria ter botado overclock. Eu deveria ter feito um monte de coisa. Mas aqui a meta é testar em stock, testar como vocês vão na casa de vocês. E a maioria dos clientes, a maioria das pessoas aí, simplesmente compra a placa, pluga no PC e já era, né? Não fica lá mexendo num monte de coisinha. Essa placa aqui, ela tem atrás dela. Eu até esqueci de filmar. Mas eu vou botar uma foto aí. Ela tem um esquema lá, um reator da MSI. Cara, que é um tumor, velho. Um tumor dentro da placa, assim. Tipo um câncer. Atrás da placa. Aquilo ali caga. Na seguinte questão, se eu quero fazer um SLI dela, não dá. Não dá porque ele vai pegar os slots. Pega três slots. Ela pega dois slots normal e mais um slot pra trás, que fica aquele tumor atrás. Se tu vai ligar duas, caga. Porque tu vai ter que botar num slot mais pro lado. Entendeu? Ah, eu quero fazer um 3-way, um 4-way. Não dá. Não dá. O máximo que você vai fazer essa placa é 3-way. Tá? Fisicamente. Não vai ter espaço pra botar mais placa. Ali tu vai ter que... Se tu quiser fazer um 4-way, tu vai ter que desmontar tudo e blocar. Daí, tipo, o diferencial, o valor que tu paga a mais. Pra botar que tem aquele cooler bonitão ali e tudo mais. Mas o valor que tu pagou a mais pra ter aquilo ali, tu vai pro lixo. Não sei, cara. Eu não posso parecer meio putão com a placa aí. Realmente não gostei, não achei interessante, tá? Mas fica a critério de vocês de casa. Quer gastar mil reais a mais pra botar uma placa? Que até vai perder desempenho daqui a pouco. Fica a critério de vocês, tá, cara? Vale lembrar que tem muitas informações na descrição desse vídeo. Tem Facebook. Tem o nosso site. Tem todas as informações relevantes aqui embaixo. Eu vou deixar uma configuração recomendada por mim aí. Com o Core 5 ali. Pra tirar todo o desempenho dessa placa aqui, tá? Vocês podem pegar aquela configuração ali com o processador, HD, memória e tudo mais. Acessar o link que tem de um monte do seu PC da ChipArt. Ir lá e montar um computador, tá? Montar um computador exatamente conforme tá ali. E tirar esse desempenho bacana aí, tá? Apesar de que eu acho que nem tem Lighting pra escolher lá, tá? Porque a Lighting é quase mil reais mais cara. Então, tipo... Mas pega um acessor, você vai ter normal. Vai por mim. Vai por mim que vocês não vão sair prejudicados. Não vão me agradecer no futuro ainda, tá, pessoal? Então, gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou do vídeo? Dá um dislike. Adiciona os favoritos. Deixe o seu comentário que é extremamente importante. Compartilhe nas redes sociais. Twitter, Facebook, Orkut, Instagram. MSN pra quem usa ainda. Quem tá no passado aí. MSN, fluga pros seus amigos lá e tal. Então, muito obrigado, cara. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.